Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP. Para você ter uma ideia, os 71 pontos, subiu na quarta colocação. E a torcida grita é campeão com a entrada dos jogadores. E tem fumaça, olha só essa imagem aérea, trazendo o mosaico, inclusive, da torcida. Tem fumaça, tem banda e tem também a execução do hino 2 de julho da Bahia. E o hino nacional brasileiro também será exerçado pela banda da Polícia Militar, sob a regência do maestro Wanderlei. Bom, concluída a enquete, por 87%, só se o torcedor do Vitória resolveu que o Vitória terá uma esteira dourada na camisa. Estou aqui, rapaziada, curtindo o jogo do Vitória. Está 0x0, está acabando o primeiro tempo. Vocês dêem uma olhada aí, né? Todo mundo deu para ver o mosaico lindo que a torcida do Vitória fez. Olha o ataque do Vitória. Será que vai sair gol na hora que eu estou gravando? Vai! Vai, Valetonei! E aí, cara, aí passou, chutou para fora. Então é isso, rapaziada. Um abraço, até a próxima. Fala, pessoal. Vídeo hoje mostrando essa camisa que tem sido estouro de venda em 2023. Quem já trabalha vendendo camisas argentinas sabe. Em 2018, a Nigéria bombou de vender. E agora, essa da Jamaica tem sido estouro. E não é por menos. Olha os detalhes dessa camisa. Todo recorte, está vendo? Muito diferenciado. A Adidas simplesmente caprichou demais nessa peça. Camisa muito bonita. Com aquele tecido padrão. Chega bem de perto aqui para vocês verem. Olha como ela é todo micro furado. Que permite uma excelente transpiração. As listras todas no laser. Sem nenhuma falha. Beleza? Manto já disponível aí. QR codezinho. Tudo aquele padrão que direciona o site. Camisa top. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar de vender em suas lojas. Pode garantir que é estouro. Lembrando, acabamento também aqui na barra. Tanto na frente, quanto na parte traseira da camisa. E aquele padrão de etiquetinha também. Etiquetinha da marca em tecido. Top demais. Chegou até aqui. Você é um mito. Deixa o like. Se inscreva no canal. E ative também as notificações. E comenta bastante, hein? E ative também as notificações. 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 E ative também as notificações.